Ficou mais fácil identificar a presença de ingredientes causadores de alergias em alimentos e bebidas. Com a vigência da nova resolução da Anvisa, as informações sobre estas substâncias devem estar no rótulo dos produtos. Quem vê essa menina alegre, cheia de energia, nem imagina os problemas que ela já enfrentou por causa da comida. A alérgica à proteína do leite e da banana, a pequena Maria Luísa já passou por todo tipo de reação. Coceira, diarreia, assaduras, dores no estômago e até falta de ar. E com uma alimentação restrita como a dela, as horas no supermercado viraram rotina na família. Mas graças à nova determinação da Anvisa, isso deve mudar. Agora é obrigatório que os rótulos dos alimentos contenham informações sobre todas as substâncias que possam causar algum tipo de alergia. Os alergênicos. Todo mundo tem o direito de saber o que está consumindo. Não só nós, que temos um filho alérgico. E eu acho que isso que a indústria custa para entender. Porque eles só foram até o final com isso porque realmente foram obrigados. E eu acho que isso é um direito de todo consumidor. Saber o que está ingerindo. Principalmente quando se trata de alimentos. É, mas a menina não está sozinha. Segundo a Anvisa, de 6 a 8% das crianças dos 6 aos 8 anos de idade apresentam algum tipo de alergia alimentar. E no combate a esse mal é que os novos rótulos entram em campo. Para facilitar a leitura dos rótulos, a Anvisa determinou que as informações sobre os alergênicos devem aparecer logo abaixo da lista de ingredientes. E o detalhe, os dados precisam estar em caixa alta, negrito e numa cor diferente do rótulo. Entre os principais ingredientes que causam reações alérgicas estão o trigo, os crustáceos e os ovos. De acordo com este cirurgião do aparelho gástrico, o melhor tratamento é banir de vez estes alimentos da dieta. Essa substância em contato com o aparelho digestivo, em contato com a mucosa do estômago ou do intestino, a mucosa é aquela parte interna do intestino, ela provoca uma reação química de inflamação muito intensa. E essa inflamação da mucosa intestinal é que produz muito líquido e muito gás, muita fermentação e muita produção de líquido. Então é isso que causa aqueles sintomas de estufamento, distensão ou diarreia. Mas apesar da nova lei, os produtos fabricados até o dia 2 de julho, quando a determinação passou a valer, ainda podem ser comercializados com o rótulo antigo até o fim do seu prazo de validade.